Essa máquina, sob os cuidados de um dos nossos clientes especiais, grande abraço João Paulo, que fez questão de nos prestigiar. Então, trazendo para vocês o novo modelo de rack Wingbar Edge, o mais atual da Thule. Não precisamos nem falar da qualidade que a Thule oferece aos clientes. Dez anos de garantia, não é para qualquer um. Então, fizemos questão de deixar o teto do carro aberto, justamente para mostrar que não tem nenhum conflito com isso. Você pode instalar normalmente as barras no seu carro, transportar as suas bikes em segurança. E aí, para vocês, também o Transbike mais atual da Thule. Transbike Thule Uphide. O único Transbike hoje, do mercado, que não tem atrito com o quadro da bike. Ele é totalmente preso nas rodas da sua bicicleta, proporcionando e trazendo total praticidade e segurança para você, usuário. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. E aí, para vocês, também tem um número de crédito com o quadro da bike. E aí, para vocês, também tem um número de crédito com o quadro da bike.